Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso pela prática do crime de jogo de azar se foi na cidade de Padre Paraíso. Quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas durante a ação da Polícia Militar. Deixa eu chamar o Fantônia. Ô Fantônia, a pessoa fala assim, é esse negócio de jogo de azar, é negócio do passado, é só contravenção. É, mas não pode, né Fantônia? Nicomédias, se está na lei, se não pode, se é proibido, não pode, aí a pessoa também desafiar as autoridades, também não pode. E o detalhe importante nessa ocorrência, Nicomédias, é o que a gente sempre fala aqui no Balanço Geral, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió diz que denuncia 181, de a sua informação é importante, a sua identidade não. Funcionou e a polícia foi até o estabelecimento comercial e achou quatro equipamentos ilegais. Em conversa com o dono do estabelecimento, é o que você falou, ele tentou justificar, mas justificar o que se é uma contravenção, uma violação da lei. Então não pode, as máquinas foram apreendidas, o cidadão foi levado para a delegacia, e aí você veja, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, uma hora dá errado. Então, o melhor é que a pessoa não viole a lei, não insiste em desafiar as autoridades. E, padre paraíso, a polícia militar está de olho nessa situação, o cidadão foi conduzido à delegacia e vai ficar à disposição. E você veja bem, vai ficar com esse registro na ficha, no prontuário, na vida pessoal dele. Realmente, Nicomédias, não vale a pena violar a lei. Prejuízo? É prejuízo na certa, né, Fantônio? Mas algumas pessoas gostam de descumprir, fazer o quê? Obrigado, meu amigo, por sua informação.